Queridos amiguinhos, olha só o álbum de figurinhas do Capitão América Guerra Civil Esse novo filme da Marvel que lançou agora, tá aí nos cinemas E esse álbum de figurinhas da Panini, muito legal, cara Quando eu era garoto, cara, Panini era sinônimo de álbum de figurinhas pra mim Acho que tinha algum tipo de relacionamento, algum tipo de vínculo com a Abril Jovem O editor Abril, então era Abril Panini, mas era só pra álbum de figurinha Os quadrinhos eram só da Abril mesmo, só da editor Abril Hoje não, hoje meio que a Panini é uma editora independente aqui, né E publica basicamente quase tudo da Marvel e da DC Eu gostei desse álbum com alguns aspectos, outros não Eu vou falar um pouco aqui o que eu achei legal e o que eu não gostei Olha só, aqui você tem a imagem, né, e aqui é uma figurinha Então às vezes é meio complicado de você colocar a figurinha exatamente no local Pra fazer coincidir e tal É meio complicadinho, cara Olha só que bacana Algumas coisas eu já coloquei, né Essa feiticeira escarlate, caraca, meu irmão, que mulher bonita, hein Olha só, cara, tá vendo? Às vezes eu não consigo Essas figurinhas duplas, eu tenho dificuldade pra Não enxergo direito e tal, fica meio complicado Mas já passou o tempo que eu era aquele tipo do cara neurótico por isso aí, né Teve época que eu comprava duas revistas, cara Eu guardava uma e a outra eu lia Tão maluco que eu era Por exemplo aqui Isso aqui ilustra bem o que eu não gostei do álbum Imagens, totalmente nada a ver, sacou? Cabeça do cara, o rosto da menina, o cara sentado Fica muito longe, muito distante, não dá pra gente ver direito Assim, uma composição desnecessária, vamos dizer assim De certa forma Isso tem uma explicação, porque eles estão explicando a história do filme Então eles precisam colocar algumas coisas assim pra Pra dar andamento no ritmo do Dos acontecimentos lá do filme, né Eu não sei também, porque eu não assisti, não pretendo assistir o filme Mas eu achei meio monótono, saca? Aqui esse cara com... Esse é o Bucky Que é o Bucky Barnes, né O parceiro lá Do Capitão América Aliás, bem ridículo esse Bucky Eu nunca gostei desse personagem Depois que ele virou esse tal de soldado invernal Não gostei, continuei não gostando dele E aí o Capitão América de óculos escuros Super, super disfarçado, né Ninguém vai imaginar que esse cara aqui seja o Capitão América O cara tá com óculos e um boné Absolutamente discreto Descrição é a palavra Olha só que imagem distante, cara Fica estranho Outra coisa que eu não gostei Muita imagem praticamente igual, repetida Olha só Essa daqui, tá vendo a cabeça do Capitão América? Olha ela aqui de novo Aqui ó Praticamente a mesma pose Tá vendo? Fica um negócio meio monótono, sacou? Isso aqui também Isso aqui é uma figurinha Você cola aqui Já tem a imagem, né Você cola e tal Você vai compondo os personagens O problema disso é o seguinte, cara Você tem que tomar muito cuidado Porque nem sempre fica exatamente no lugar Aqui também Essa cara do Capitão América É uma figurinha Fica bonito Mas ele Sei lá Às vezes você não consegue ficar muito certinho Fica estranho, cara Sacou? Isso aqui eu achei demais, cara Grande sacada Do álbum Olha só Ele abre Sacou? Numa belíssima imagem Uma composição muito bonita Aqui do Dos super-heróis se enfrentando, né Aqui ó Isso aqui é uma figurinha Uma figurinha Tá vendo? Isso aqui você vê Você vê a diferença Não sei se dá pra ver aqui No vídeo Mas você vê a diferença Agora o que é que é chato Olha aqui o peitinho da Mano, o dela Viúva negra, né Vem aqui Ele sai Ficou meio borrado aqui Porque eu não consegui fazer coincidir Ou eu coincidia isso Aí ficava Separado aqui do braço E tal Ficou meio Isso aqui é meio chato, cara Pantera negra Cara, essa pose do Pantera É repetida direto A exaustão aqui Inacreditavelmente Olha só que bacana Aqui também é uma composição São quatro figurinhas Olha só a viúva negra Desculpa A feiticeira escarlate Que mulher linda, cara Olha só Ela tem o nariz um pouquinho pequeno Mas ela me lembra um pouco A Linda Carter Que fez a A Mulher Maravilha No seriado Acho da década de 70 Ela tem um jeitão Deve ser alta Bonitona Olha só Ela quer dizer Uma mulher comum Como estava aqui no começo Vamos voltar aqui Para a gente discutir Adequadamente Como ela é bonita Olha só Uma garota comum Vai dar aquele tapa No visual E fica uma deusa Olha só Poderosa Maravilhosa Essa cor Demais, hein E esse aqui É um tipo Bonitinho Júnior O cara fortão Com a cara de Galã Fazendo um personagem Totalmente desnecessário Como esse Buck Também não gosto muito Do Falcão, cara Não é um personagem Que eu curto Gosto muito Dessa atriz Não, desse personagem Essa Agente 13 Aqui Acho essa atriz Bonita Elegante, né Olha só O Homem de Ferro É, pô Esse ator aí É muito bom, né Ele é a razão Pela qual o universo Marvel Foi tão bem sucedido Porque ele é Um excelente ator, né Visão, cara Porra Quem poderia imaginar, cara Porra, eu leio o quadrinho Desde, faz o que? Uns 30 anos Nunca imaginaria isso, cara Chegar nesse momento É uma grande fase Né Aliás, porra Você viu quem que é A tia May A tia May Desse filme aqui Que aparece o Homem-Aranha Fantástico, né A tia May É aquela menina Do filme Do Michael Zinvini Meu primo Vini Também fez a Tipo Namorada Do Daquele Do Mike Hulk Aquele lutador Esqueci o nome dela, cara É a Agora não vou lembrar Pô, que atriz Pô, a tia May É aquela gostosa, velho Por aí você tira, hein Que fase maravilhosa Pra você ser pão de quadrinho, porra Nunca pensei que eu diria isso Que eu comeria a tia May Sacou? Cara, eu sou fãzato do Pantera Negra Porra, como eu gosto desse personagem, cara Eu gosto demais dele Porque ele tem uma coisa Que o Fantasma também tinha Embora tivesse Uma coisa um pouco diferente Porque o Fantasma é Ele é um estrangeiro Na África O Pantera Negra é um É um nativo, né Mas tem essa coisa tribal, saca? Que o Fantasma também tinha E o Pantera tem também Essa coisa tribal Essa coisa do instinto Primitivo, né Do Do homem e da fera E tal Eu tenho um pouco isso no Fantasma Um pouco menos E o Pantera Negra é mais destacado Que ele é um Praticamente uma entidade Sobrenatural E o Fantasma é meio que É uma Ele 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 diz que é O espírito que anda E tal Mas ele é só um ser humano comum Eu adoro o Pantera Negra Eu lembro quando eu era garoto A Abril A Editora Abril lançou uma Não sei se não Não foi a Editora Abril, cara Se eu não me engano Foi a Editora Globo Teve uma época que a Globo Estava meio que disputando Com a Editora Abril É Publicações da De quadrinhos Marvel E lançou Acho que se eu não me engano Foi a Editora Globo Lançou Uma minissérie Do Pantera Negra E eu achava Fabuloso Achei fabuloso Gosto desse personagem Desde então E adorei esse álbum, cara Gostei bastante Acho que faz Pela mais de 30 anos Que eu não completo Um álbum de figurinhas O último álbum de figurinhas Que eu completei na minha vida Foi o álbum do Do Popeye, cara Na década de 80 Quando lançou o filme do Popeye Teve várias coisas Popeye teve o álbum de figurinhas Eu tentei aquele Tem até um vídeo aí Que eu fiz Aquele Amaré Não completei Jurei pra mim mesmo Que eu ia completar Não completei Foi um Um grande vexame Mas bacana, cara Eu achei muito legal Se você Curta o quadrinho e tal Acho que você vai gostar Essas figurinhas São cinco figurinhas Não é barato Se eu não me engano Esse pacote é 1,50 Uma parada assim É que perdeu muito A coisa da figurinha Tinha coisa de jogar bafo Quando eu era garoto Tinha isso Você fazia Aquele jogo De tentar virar as figurinhas Isso eu não sei Se isso ainda existe Né Pô, essa Ah, muito legal Essa é a Iuva Negra Muito bonita essa atriz Mas nada comparada A Minha nova musa Feiticeira Escarlate Olha só Que demais, hein Abraços, amiguinhos